Fala pessoal, tudo bem? Vim aqui falar com vocês hoje um pouquinho sobre gestão de resíduos. Então, vou falar um pouquinho de legislação. A primeira lei que eu vou abordar é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que estabeleceu uma série de diretrizes e de regras e estabeleceu algumas metas com relação à gestão de resíduos no Brasil. Uma das metas era erradicar todos os lixões do nosso país, mas isso, obviamente, ainda não foi concluído. E a grande diferença entre um lixão e um aterro sanitário, que o intuito é erradicar os lixões e ter aterro sanitário para os resíduos, é o tratamento. Então, o aterro sanitário é impermeabilizado, ele tem um tratamento para o chorume. Depois que ele chega num ponto, é feita uma cobertura sobre ele e é uma terra que realmente não vai poder ser usada por muitos e muitos anos, porque no aterro sanitário não existe um controle do que está sendo jogado. Existe algum controle, mas tem materiais que vão demorar 400 anos para se decompor. E o lixão é simplesmente ir lá e jogar tudo no lixão, não tem tratamento nenhum. Então, essa era uma das metas da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E tem algumas outras metas, como a implementação de logística reversa, que é um gerador de resíduo específico, um fabricante, ele ser responsável, ou corresponsável pela destinação do resíduo que o produto dele gerou. Então, por exemplo, o pneu é um caso clássico. Quem é fabricante de pneu, no momento em que ele vende um pneu, ele tem que retirar dois da natureza. Então, isso é um exemplo de logística reversa. E isso, o intuito da Política Nacional de Resíduos Sólidos é implementar isso em outras indústrias também, ficar o mais abrangente possível. E para a construção civil, é importante a gente ter em mente que, para qualquer reforma, para qualquer resíduo que a gente vai destinar, se você é o dono da casa, você é corresponsável pela destinação desse resíduo. Então, é muito importante fazer uma pesquisa de quem que é que está retirando esse resíduo, então o caçambeiro, e para onde que ele está levando. Se um caçambeiro é pego em flagrante, jogando resíduo em um lugar que não é permitido, que muitas vezes acontece, tipo em terreno baldio, ou em beirada de rio, enfim. Se é pego pela polícia, você é corresponsabilizado por esse crime, porque não pode. Então, a gente tem que saber, tem que ser retinatários licenciados, tem que ter um licenciamento para recebimento de resíduos ou para reciclagem. É muito importante isso, e a gente tem que ter essa consciência de que a gente é corresponsável pelos resíduos que a gente gera numa reforma, enfim, por conta dessa responsabilização legal, e porque também isso pode minimizar o impacto na natureza, tanto de assoreamento de rio ou de contaminação do solo, por ter um resíduo sendo descartado num lugar que não é permitido, que não tem o tratamento devido. Uma outra coisa importante é que existe a Resolução Conama 307, que é de 2002. Essa resolução, ela categoriza todos os resíduos da construção civil, então, quando a gente fala de resíduos da construção civil, o mais comum é entulho, o que a gente chama mais comumente como entulho, que é de demolição, enfim, resíduo de bloco quebrado, de concreto, de investimento cerâmico, e isso é um tipo de resíduo que a gente chama de inerte, é um resíduo que não vai ter nenhuma reação com nenhum componente da natureza, como se fosse uma pedra. Ele categoriza também outros tipos de resíduos, que são os recicláveis, então, hoje a gente já tem dentro dessa categoria, que é a classe B de resíduos, é a madeira, é reciclável, é plástico, papel, metal, vidro, enfim, todos esses materiais recicláveis que muitas vezes também são gerados em obra em menor quantidade. Tem a classe C, que são materiais que seriam recicláveis, mas que a gente ainda não tem uma tecnologia que seja possível de reciclar, por muito tempo o gesso entra nessa categoria, o gesso é um material que a gente chama de não inerte, então, se você joga o gesso, por exemplo, num aterro sanitário, ele pode ter uma reação com algum material que está ali, pode até gerar uma explosão, por exemplo, em um caso extremo, porque é isso, ele realmente não é uma pedra, ele é um material que pode se desfazer e essa composição dele combinar com outros materiais e a gente não saber o que vai acontecer, porque são milhares de combinações possíveis. Então, o gesso hoje já é um material que é amplamente reciclado, ele pode ser incorporado em fabricação de concreto, ele tem a propriedade de retardar a pega do concreto, então, o concreto tem um tempo de ter aquela mistura para ele não começar a endurecer, e o gesso tem essa propriedade de retardar esse tempo de endurecimento para você conseguir chegar até a obra na betoneira, então, o gesso tem uma participação importante na composição do concreto. E tem os resíduos perigosos, por exemplo, resto de tinta, resto de combustível, enfim, coisas que são tóxicas, mesmo cola, e aí esses materiais precisam de um outro tratamento, amianto é também um resíduo perigoso, muitas vezes a gente vai comprar uma casa antiga, o telhado é de amianto, o primeiro que requer um baita de um cuidado, o amianto, se a telha quebra o pó, aquele pó que vem quando quebra a telha, ele é um pó super tóxico, cancerígeno, então, precisa de todo um cuidado na hora de desmontar um telhado de amianto, e a destinação desse resíduo tem que ser para um aterro, para materiais perigosos, não pode ser para qualquer lugar, então, justamente por essa periculosidade, né? Hoje a gente já encontra também alguns postos de logística reversa para lata de tinta, que é bem legal isso, então, porque a lata é de metal, então, ela é bem amplamente reciclável, mas, às vezes, tem um pouquinho de tinta lá no fundo, e aí já tem alguns fabricantes que estão recebendo esse material de volta, então, precisa se informar na sua cidade, para ver se tem esses postos, e se você consegue devolver. E aí, então, o que eu queria contar para vocês, além dessas categorias e da legislação, eu queria falar um pouquinho para vocês como é importante a gestão desses resíduos, e muitas vezes fazer, então, um planejamento, fazer um plano de gestão de resíduos da sua obra, para você já fazer uma pesquisa prévia desses destinatários, para você saber para quem você está mandando, se é licenciado, se vai reciclar o material, e também para você orientar as pessoas da obra, de como fazer essa separação, identificação dos materiais recicláveis, para todo mundo também ir se familiarizando com esse universo de separação de resíduos recicláveis, que aquilo pode se transformar numa matéria-prima para um outro produto. Então, acho que é isso, pessoal, por hoje, que eu queria falar sobre resíduos, e a gente se fala. Até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus